Oi, meios e meigas! Aqui é a Bia Rêa. E no vídeo de hoje, eu trouxe aqui um vídeo que vocês vão controlar ele inteiro. Eu postei algumas enquetes lá no meu Insta perguntando o que eu faço pra fazer assim, o reboco perfeito, entendeu, gente? E vocês votaram. Tá na mão de vocês, se vai ficar bom ou não, eu também não sei, porque eu não sei maquiar direito, mas vamos na mão de Deus, vamos na fé. E se você quer ver como que vai ficar esse resultado, já deixa o like, se inscreve no meu canal, me segue nas minhas redes sociais que vão estar aqui na tela e bora lá pro vídeo ver o que que vai dar isso. A primeira enquetes que eu fiz foi de maquiagem leve ou pesada e vocês votaram... Pesada! Vocês adoram reboco, né, gente? Então vamos lá, vamos... Seja o que Deus quiser, entendeu? E vamos começar pela sombra. As opções que eu dei foi neutra e colorida e vocês votaram neutra, então vamos lá. Sombra neutra feita, galera. Agora vamos pra próxima. Delineado, sim ou não? O sim ganhou, porque eu acho que vocês gostam, né, de ver uma desgraça. Por que eu sei fazer delineado? Não. Eu botei aqui por quê? Porque eu sou burra. Então... Ferrou, entendeu? Vai ficar uma desgraça. Não sei nem fazer isso. Aqui meu coletivo. Aqui meu delineador e agora não sei como é que eu vou passar isso, entendeu? Já vi aqueles tutoriais na internet, sabe? Parece ser fácil? Parece, mas... Vamos ver a realidade, né? Gente, eu não consigo! Que ódio. Eu tentei fazer o delineado, entendeu? Dei meus direitos. Deu certo? Não, mas... Mas é isso. Bora pro próximo. Eu coloquei pele, reboco ou natural. E vocês que adoraram um reboco, né, galera? Obviamente botaram um reboco. Então vamos lá fazer um reboquinho nessa pele. Tchau, tchau, tchau. Corretivo, né, gente? Pra gente corrigir as imperfeições. Que no caso, pra corrigir as imperfeições tem que passar na cara inteira, né? Tem que fazer assim. O próximo era pra essa versão passava iluminador ou não. E vocês votaram sim. Vocês escolheram pra passar batom. Um nude. Bom, gente, essa foi a maquiagem que eu fiz. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito porque, tipo... Eu nunca tinha tentado fazer, sabe? Eu sei que foi a primeira vez que eu tenho que usar uma maquiagem mais marronzinha, assim, mais neutra. E eu queria saber o que vocês acharam. Deixem aí nos comentários. Se vocês querem um par de dois desse vídeo, deixem aqui nos comentários. Porque eu tô com várias ideias. E, gente... Eu até que gostei, sabia? Eu gostei bastante do resultado final. Se você gostou do vídeo, deixem o like, se inscrevam no meu canal. Me sigam nas minhas redes sociais pra você não ficar por fora de nada. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau.